Olá, eu sou o vereador Júnior Vieira, da cidade de Cosmópolis, interior de São Paulo. Antes de conhecer o curso MVA, eu me sentia perdido na vereança. E depois de fazer o curso e aplicar os conhecimentos ensinados pela professora Mônica, hoje eu sinto confiança na hora de verear, nos métodos de fiscalização, e tenho a dizer para você que só o MVA supera o MVA.